Olá pessoal, Slug Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Olha só, eu adquiri recentemente um SSD, né? E tem um teste aqui no canal que eu fiz fazendo um boot no Slackro em 13 segundos, cara, com SSD, tá? Com HD mecânico demorou em torno de... demorava em torno de 50 segundos e com SSD 13 segundos, tá? Então muito rápido. E eu fiz um esquema muito simples aqui com SSD e mais HD mecânico, né? Eu tinha esse HD mecânico de 320 GB, que basicamente o esquema de partição aqui era um Samsung, né? O esquema de partição desse HD mecânico era o quê? Raiz, barra boot, barra home, barra var, barra TMP, tudo separado, né? Então ficava SDA, SDA1, SDA2, SDA3, por aí, e mais uma swap, tá? Então eu botei tudo, tudo o esquema que era nesse HDzinho. Como eu adquiri esse SSD de 240 GB, né? Paguei em torno de 300 reais, eu basicamente fiz somente esse esquema aqui, cara, tá? Tem muita gente que vai falar swap no SSD não é bom. Ah, você botou qual partição esquema? Eu não botei nenhum... eu fiz só um esquema simples, né? Como um usuário novato faria. Então eu botei tudo, raiz, tudo, né? O sistema, barra home, ficou tudo no SSD. E por quê? Porque eu quero velocidade, tá? Não me importa se o SSD durar dois anos, eu não me importo com isso. Eu quero velocidade no meu dia a dia. Então eu fiz esse esquema de particionamento muito simples aqui, somente com esse cara. Então eu vou botar aqui FFDisk aqui, tá? Então o meu SDA1 ficou assim, no caso o SSD, tá? Ele ficou com um esqueminha muito simples, que é todo sistema de arquivo aqui, Linux, ele ficou no SDA1. E uma swap aqui de 6 GB, tá? Eu botei no SDA2 aqui, ok? Mais uma vez, não estou me importando aí se morrer daqui dois anos esse SSD, tá? Eu quero só velocidade, beleza? E no SHD mecânico, eu fiz link simbólico, tá? Então lá em barra mnt data, eu criei esse diretório chamado data, em barra mnt. E eu criei esses diretórios aqui, documentos, music, pictures, vídeos e backup, tá? Então eu fiz esse esquema aqui. Então tem muita coisa aqui, tá galera? Ó, trava até, até trava, tá? Então tem muita coisa, tudo que é mídia, vídeos, agora que eu estou gravando, ele está lançando tudo para o Dato, tá? E lá no meu, lá no meu home, né, no Slack Jeff, eu botei links simbólicos aqui, tá vendo, ó? Tá? Então ele está no SSD, o meu home também, né? Como todo o esquema do Linux aí, o sistema, tá? Mas eu botei documentos, music, pictures e vídeos com link simbólico lá para barra mnt data, beleza? Então basicamente eu fiz isso. Eu preferi um esquema de particionamento de gente novata, e para quê? Porque eu queria simplicidade. Eu quero testar esse SSD, tá? E não me importando aí muito se vai morrer logo, se daqui a dois anos o SSD morra, não tem problema nenhum. O importante é ter velocidade e testar para ver o que ele é capaz de fazer. Beleza? Primeira vez que eu tenho um SSD na vida, né? Mas eu notei uma grande diferença, principalmente para abrir, por exemplo, abrir os softwares, tá? Até eu renderizar aqui bastante rápido. A princípio, apesar que está indo lá esses renders aí que eu faço, ele está indo lá para o meu HD mecânico, né? Mas por exemplo, para abrir softwares é muito rápido, tá? Então está bem legal. Então esse foi o esquema de particionamento, muito simples, né? Preferir com links simbólicos e vamos ver o que vai dar, tá? A gente vai testar, se não der muito certo esse esquema aí a gente troca e não tem problema nenhum. Beleza? Então mais uma coisa, aqui no meu home, as coisas mais que eu uso assim e são importantes são os documentos, música, fotos, né? E vídeos. Beleza? De resto eu não me importo muito porque eu já tenho backup na Nuf, né? Como meu site, entre outras coisas aqui. Fechou? Então esse foi o vídeo de hoje, cursosluckdia.com.br Se inscreva no canal se você não é inscrito e dá um like nesse vídeo. Abração e fui!